Bom dia, tudo bem? O que eu vou fazer hoje mesmo? Hoje é domingo e eu tô dando uma passada lá na sala pra pegar os equipamentos pra uma filmagem de amanhã. Como vocês sabem, a gente tá com a sala nova, né? E agora eu tô com quatro cavaletes aqui pra montar uma mesa. Vou deixar na sala aqui enquanto eu deixo os equipamentos. Eu peguei uma T4i emprestada pra fazer esses vlogs. Ainda tô apanhando um pouco pro auto-foco dela. Fala aqui, ó. E aí, tudo bem? Então, essa aqui é a sala nova, né? E ela tá, nesse momento, totalmente caótica. Hoje é domingo. Amanhã a gente vai provavelmente começar a arrumar oficialmente. Na verdade, antes de acabar de arrumar a sala, a gente já gravou um curso novo aqui. E tá no processo aqui de entrar nos eixos, né? Com o tempo a gente vai ajeitando e deixando do jeito que a gente quer. E aí, por que a gente decidiu mudar de sala? Principalmente porque a gente queria ter uma sala que ela fosse mais focada pra ser um estúdio, né? O que tava acontecendo é que, quando a gente ia filmar qualquer coisa, lá na Tetris, né? Que era a sala antiga. A gente tinha que mudar tudo de lugar. Às vezes a gente tava trabalhando em três lá. E aí tinha que parar o trabalho de um pra filmar e usar de fundo. E aí ficava muito penoso, sabe? Cada uma das filmagens mexia no workflow de todo mundo. E a gente resolveu pegar duas salas. Uma que a gente usasse mais como um escritório, fizesse aulas ao vivo, fazer os reviews dos alunos, né? E outra que a gente usasse mais como estúdio e que também tivesse um espaço maior, né? Então, essa aqui é a sala que tem um espaço maior. E ela tá caótica, sim, né? Mas se você perceber aqui, ela tem muito mais recuo. E agora tem uma parede bem grande, preta aqui. Que a gente vai poder, inclusive, desenhar com giz, né? A gente usou aquela tinta de giz aqui. E fica massa pra fazer cenário, pra fazer tutorial, pra brincar. Tá? Então, essa aqui, por enquanto, ainda caótica. É a nossa sala-estúdio, tá? Na verdade, como eu sempre falo, não tem essa de divisão total, né? A gente filma onde for possível. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra sala. Bem, então, essa aqui é a outra sala. E essa aqui é a sala das janelas, tá? Essa aqui, a princípio, vai ser onde fica o meu escritório, especificamente. Do Mário também, que é meu sócio. O cara que não aparece. E o massa é que a gente conseguiu manter a vista, né? Que aqui é bem massa, essa vista aqui do prédio. E a gente conseguiu ter uma sala que tenha isso. Ela tem mais janela, né? Então, é um pouco mais difícil de controlar a luz. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma sala com super visual. A diferença maior, né? Foi que a gente pegou e mudou uma das paredes. A gente usou agora um cinza, né? Pra quebrar um pouco do padrão. E também essas paredes pretas, que são paredes pra giz, tá? E, como eu falei, ainda tá um caos. Se você observar. Mas, vai ficar bonito, eu espero. E vocês vão ver muitos e muitos vídeos rodando por aqui. Seguinte, queria falar um pouco com você sobre a produção de conteúdo da gente, né? E um dos projetos que eu estou pensando em retomar. Vamos lá. Quando eu criei o Ozzy Vlog, né? A ideia é que eu fizesse isso diariamente. E foi o que eu fiz durante um ano, né? E depois a gente mudou um pouco a programação do canal. A gente começou a trabalhar com vídeos um pouco mais espaçados. E também com temáticas diferentes, né? Apareceu aí o Ozzy Tech, né? Que era com esse foco de reviews. O ISO, que é do Lucas Gesser, né? Focado mais em direção de fotografia. O After Tips, que é do Catão, né? E alguns outros projetos soltos aí que a gente também trouxe. E o que eu estava sentindo muita falta nos últimos tempos. E, na verdade, já faz muito tempo que eu sinto falta disso. E eu já tentei retomar, mas sem muito sucesso. É que eu queria voltar a fazer os vlogs de uma maneira um pouco mais solta. Por quê? Toda vez que eu pensava ou parava para fazer um vídeo, era aquele negócio. Ajeita, monta a luz, organiza. O que você vai falar? Uma temática específica. E isso começou a tirar um pouco do prazer que eu tinha de conversar com a câmera. Porque não era simplesmente chegar, abrir a câmera e trocar uma ideia, como eu estou fazendo agora. Era uma coisa um pouco mais planejada. Não tem nenhum problema em ser mais planejado. A questão é que eu perdi aquele contato que eu tinha de estar sempre conversando. E, às vezes, deixava de registrar algumas coisas que eram muito legais, que estavam rolando nos dias, né? O que estava acontecendo aqui na Ozzy, ou até coisas dos meus projetos pessoais. Eu não estava documentando isso, né? Porque era sempre uma coisa dentro de um cronograma de produção. E eu decidi, tá? E estou fazendo esse compromisso com vocês, publicamente já, que eu vou retomar o Ozzy Vlog. Então, o que for o Ozzy Vlog, vão ser esses vídeos mais soltos, tá? Não tem receita, não tem formato definido. Ou seja, eu vou fazer do jeito que der na telha. Posso fazer com a câmera, posso fazer com o celular, posso fazer na sala, posso fazer na rua. E eu, principalmente, quero documentar mais do que está acontecendo. A gente está sempre numa energia muito boa aqui. Uma energia de trabalho, de trazer pessoas. E eu queria que o Ozzy Vlog, ele voltasse a ser esse quadro. Onde eu vinha para conversar mesmo com você, livremente, sem roteiro. E documentasse, trouxesse pessoas novas, apresentasse espaços que a gente está conhecendo. Apresentasse profissionais que a gente está conhecendo. Apresentasse os alunos, falar sobre o que a gente está fazendo por aqui. Então, eu estou aqui, nessa sala de começo aqui. Eu acho que é um ótimo momento para recomeçar esse projeto. Uma vez que a gente está recomeçando aqui o nosso espaço físico. Para retomar o Ozzy Vlog, beleza? Então, eu queria que você deixasse seu comentário aí. Se esse é um projeto que faz sentido para você. E se você gosta de ver. E o que você gostaria de ver aqui, nesse quadro, Ozzy Vlog. Porque esse também é um espaço para a gente buscar coisas novas. E, por que não, abrir para você opinar, dar a sua ideia aí. Porque eu acho que podem surgir coisas muito legais por aí. Para mim, vai ser um reaprendizado. Estar com a câmera mais tempo. Falando com ela. Muitas vezes em público. Rodando com ela para cima e para baixo. Eu já senti um pouquinho o que foi isso aí durante esse fim de semana. Mas eu quero sistematizar um pouquinho para que isso seja uma meta mesmo. E o que eu vá seguindo. E que você venha comigo e embarque nessa jornada. Ah, peraí. Se você está se perguntando de quanto em quanto tempo eu vou publicar. É todo dia? É toda semana? Não sei. Por enquanto, eu quero publicar quando eu tiver algo legal para documentar. Eu vou tentar documentar ao máximo. Se tiver uma semana super intensa. E que eu tenha uma semana de conteúdo para mostrar para você. Eu vou. Se eu tiver uma semana um pouco mais tranquila, eu faço um vídeo. Mas eu vou fazer toda semana. Sim. Eu não sei se eu vou fazer todo dia. Vamos sentir. E deixa vir. Esse é o tipo de coisa que eu deixo às vezes o destino ou o tempo dizer. Bora nessa? Então, a gente se vê no próximo vlog. Tchau. 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 Tchau.